Bem-vindos ao Bastidores do Turismo Especial, dessa vez ao vivo, falando para todos vocês no Facebook do Panrotas, no portal Panrotas, a notícia que saiu à meia-noite e um, quem dormiu tarde viu, se não quem dormiu cedo viu de manhã, que Tomás Pérez, depois de anunciar a diversificação dos negócios, tanto no corporativo quanto na parte de agências de luxo agora, investiu em uma operadora, e uma operadora super querida, super tradicional, a New Age, que em janeiro tinha anunciado que ia parar suas atividades, a gente vai falar de tudo isso e muito mais. Obrigado pela presença, Tomás Pérez, CEO da Tereza Pérez Cruz, Ingrid Davidovich, direto de Atibaia, Carla Davidovich, direto de Juqueir, e eu diretamente do Rio de Janeiro. Se vocês tiverem algumas perguntas, algumas dúvidas, por favor, falem com a gente, vou passar a palavra para o Tomás para explicar por que a New Age, como que esse negócio chegou nas suas mãos aí, Tomás. Bom, é um prazer estar aqui, Arthur, e eu acho, bom, antes de começar e falar sobre New Age, eu acho que a gente sempre tem que ter um ponto positivo para o nosso negócio, e eu sempre senti que esse mercado iria voltar, e que ia ter oportunidades para várias empresas poderem melhorar, como acho que várias empresas melhoraram, desde corte de custos até de performance e tudo mais, então as empresas voltaram bem mais fortes do que estava antes. E quem me apresentou a empresa foi o Ricardo Ferreira, acho que foi começo lá de março, então a gente começou a falar desde então, mas eu acho que o principal é a empatia que eu tinha pela Carla e pela Ingrid, que eu conhecia, o Marcelo eu vim conhecer depois, e pelo respeito que elas construíram no mercado durante esses 30 anos, então eu acho que isso foi um fator super importante para começar a fazer o negócio, porque o mais difícil de todo negócio é quem serão as pessoas que você está, ou vão ser sócios, ou de quem você está comprando, e eu sabia de quem a Tereza Pérez estava adquirindo, então não sei se eu respondo de tudo. Quase, mas a gente ainda tem muita pergunta aqui para você, mas como você deu a deixa aí que era uma oportunidade para muitas empresas de Twizio, eu queria saber da Ingrid, quando vocês anunciaram, foi uma notícia ruim para o mercado, porque os agentes gostavam muito de trabalhar com a New Age, a empresa tinha 33 anos de história, e uma imagem muito boa, e deu aquela baixada de bola, e essa volta pegou muita gente animada. O que você tem a comentar sobre isso, Ingrid? Realmente, quando a gente anunciou que ia encerrar a atividade comercial, recebeu inúmeras mensagens, acho que o mercado nunca fica feliz de ver um player saindo fora, mas na verdade a gente não chegou a sair, a gente deu uma pausa, e realmente a gente trabalhou muito, esses quase dois anos, desde que começou a pandemia, nós estávamos nos bastidores, trabalhando arduamente, para poder primeiro entender toda a situação, depois atender todos os clientes, muitos no primeiro momento queriam remarcar a viagem, depois, quando a gente viu que a história da pandemia ia se estender muito mais do que qualquer um tinha imaginado, aí que a gente começou a pensar se realmente a gente ia seguir, mas em nenhum momento, em todos os momentos a gente queria atender a todos os nossos clientes, quer seja processando os reembolsos, ou quer seja embarcando, as pessoas que tinham que embarcar, e sem dúvida, na época, foi um baque, assim como, ao contrário disso, hoje de manhã, o Arturo não aguentou ontem, minha noite um já estava colocando a notícia, e assim, o oposto do que aconteceu no anúncio do encerramento das atividades comerciais, hoje o meu celular amanheceu bombando com a alegria de muitos ex-colaboradores, de muitos clientes, de alguns fornecedores que viram já a notícia, a gente vê que o Banhotas está aí no mundo, mas então foi assim uma alegria, que foi exatamente o oposto do que aconteceu, quando a gente anunciou a nossa pausa. Só para esclarecer, a New Age nunca deixou de existir, vocês não fecharam a empresa? Não, a empresa não fechou, os contratos com os fornecedores, a gente nunca encerrou, o nosso IATA está ativo, quer dizer, a gente não, a empresa está, na verdade, foi uma pausa na parte comercial, né, a gente realmente ficou um tempo sem comercializar, mas a gente, toda a nossa parte, o nosso sistema, tecnologia, o próprio site nunca saiu do ar, então a gente está pronto, aí com a vontade de voltar com tudo. E toda essa parte de clientes foi resolvida? Sim. Não tem nenhuma pendência lá. Sim, tem pouquíssimos que faltam embarcar, mas que, porque estão aguardando somente a data de embarque, mas está, assim, aguardando algumas aberturas de alguns destinos. Tomás, o que acontece agora, então? Quais são os próximos passos? Parece que a data que vocês têm para a nova New Age é de janeiro de 2022, o que acontece daqui até lá? Então, daqui para frente, a gente está montando um time, como a Carla sempre falou, é o Dream Team, obviamente são colaboradores, ex-colaboradores da New Age e alguns de fora, a gente já contratou alguns, estamos no processo também de fazer entrevista, e esse foi um dos motivos por isso, para abrir a parte comercial mesmo, efetivamente, em janeiro. Eu não quero ter pressa para a gente poder já sair vendendo, realmente a gente foca na qualidade e ter o sistema, ter pessoas, quer dizer, tem todo um fluxo para poder fazer um bom atendimento e criar uma boa experiência para os clientes da agência. E a empresa vai ser também com o foco do B2B, só a gente vai atender agentes de viagem. Esse que é o nosso objetivo. Certo, e vai ter o mesmo sistema que fazia antes, ou vai ter alguma mudança, alguma atualização? Como é que operacionalmente vai funcionar? Operacionalmente, a equipe é separada, então tem gente que perguntou, mas vocês vão fazer junto com o Teresa Pérez? Não, obviamente, tem a liderança do Marcelo Zene, que hoje é o diretor comercial da Teresa Pérez, ou o João Marcelo, que dá muito apoio também nessas partes de estratégia, e a RH estão apoiando tudo isso, o Tura, entre outros, porque senão eu não vou ficar falando de muita gente. Mas a ideia é ter, sim, o sistema. Eu acho que o sistema da New Age é muito bom, é excelente. Eu ainda não conheço pessoalmente, só do que mostrou, mas operacionalmente tinha um feedback muito bom. A gente vai fazer melhorias, obviamente. E sistemas têm melhorias, é eterna. Mas vamos manter exatamente tudo mesmo, com algumas melhorias que a gente já vem conversando, aí num conselho que a gente criou, que está a Ingrid e a Carla, para a gente poder montar a empresa operacional. Mas fazer parte do grupo onde tem a Teresa Pérez vai acabar trazendo algum tipo de sinergia também. Sem dúvida nenhuma. A sinergia vem, e vem bastante sinergia ao longo do tempo. A gente vai buscar oportunidade, mas o primeiro é ter o foco, é botar a empresa, como a gente diz no jargão, rodar, e realmente entregar um serviço de qualidade. Isso que mais me preocupa, tanto na Teresa Pérez, que sempre foi o nosso foco, e na New Age, que sempre entregou também. Então, a gente quer manter, ou, obviamente, a gente sempre quer melhorar do que estava antes na empresa, sempre tem que progredir. Carla, a New Age tinha um posicionamento, e agora ela faz parte de uma holding diferente. Vai mudar o posicionamento? Como que... O que a gente pode esperar dessa nova New Age aí? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Arthur. Tenho que te falar que eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar essa alegria nossa de poder perpetuar a empresa, porque eu acho que a New Age tinha um legado muito grande, e que não podia ficar solto por aí. E eu fico muito feliz com essa oportunidade de perpetuar a New Age através de um executivo super querido, competente do mercado, como o Tomás, que faz parte de um grupo, entre outras empresas, a Teresa Pérez, que para mim sempre foi uma referência muito grande, acho que para todos, como turismo de luxo, e que é sinônimo de qualidade, solidez, inovação. Então, eu acho que se a gente juntar os 33 anos de experiência da New Age, com tudo que a gente construiu, a relação com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, tudo que nós desenvolvemos de tecnologia, que você sempre acompanhou muito, nosso trabalho, com toda a expertise do Tomás que ele tem diante como CEO da Teresa Pérez. Então, eu já te falo que está sendo uma troca muito rica de conhecimento, de experiências, e que, aliado a isso, o que a Ingrid comentou, que a gente ficou muito tempo trabalhando para limpar, vamos dizer, deixar assim, tudo muito já limpo e certo do passado, para que a gente realmente, eu tinha em mente que se fosse para voltar com algum projeto do turismo, se fosse para vender empresas, se fosse para recomeçar, ela tinha que começar nova, ela tinha que, é como um renascer, embora, como a Ingrid falou, está tudo ativo, o CNPJ está ativo e atativo, o relacionamento com os fornecedores. Então, eu sinto que agora, você me pergunta do posicionamento, a New Age, eu falo para o Tomás, ela voltou para ser muito melhor, ser igual não tem graça, a gente continuava fazendo o mesmo, eu acho que a gente tem que juntar toda essa expertise e agora correr atrás mesmo, porque as mudanças são muito rápidas, e eu acho que a gente tem agora fôlego e condição, com toda essa experiência, com essa expertise do Tomás, juntar tudo isso e fazer algo melhor, e se posicionar, é claro que no primeiro momento a gente vai reorganizar a casa, estamos ligando de novo os aparelhos, e as ferramentas todas ativas, até algumas pequenas melhorias, a gente fez, porque sabendo que alguma coisa ia acontecer, a gente não deixou a coisa enferrujar, está tudo bem lubrificado, então, eu acho que em pouco tempo a ideia, eu acho que a gente tem que ser dos melhores, não é, Tomás? A gente vai trabalhar para isso, a gente não quer, a New Age nunca quis ser o maior, a gente sempre quis ser, os melhores, os melhores fornecedores, os melhores clientes, os melhores colaboradores, e isso foi muito fácil com o Tomás, porque a gente está muito alinhado, a gente viu que a Tereza Pérez também tem isso, ela é muito focada em qualidade, em excelência, então, foi muito fácil, essa conversa nossa está sendo muito boa, é um somar, 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 muito legal. Lá em janeiro, quando vocês anunciaram que não iam mais continuar com a operação, com a operadora, quando que isso começou a mudar, quando que começaram as propostas, tanto do Tomás, eu imagino que tenham tido outras propostas, quando que começou a virar o jogo? Olha, as conversas sempre existiram, tá, Arthur? Desde o começo da pandemia, vou te contar que tiveram outras conversas, isso sempre foi muito legal, porque a gente, paralelamente ao trabalho que a gente estava fazendo, a gente também era um questionamento, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, mas quando a gente entendeu que a gente tinha que focar em, como a Ingrid falou, atender os clientes, zerar com os fornecedores, então a gente focou muito nisso e paralelamente a gente foi conversando, então foi uma coisa quase que natural, entendeu? A hora que, então a gente pôde se encontrar com o Tomás e começar a conversa e foi numa crescente, assim, muito, vou dizer rápida, porque a gente foi assim, há alguns meses que a gente foi amadurecendo a ideia, mas foi muito tranquilo, foi uma coisa muito natural, entendeu? E assinou quando? Quando que assinou? Quando que foi, Tomás? Vai fazer quase um mês, uns vinte e poucos dias, né? É, vinte e poucos dias um mês. Vinte e poucos dias. Olha, guardaram esse segredo de mim em vinte e poucos dias. Eu estava viajando, viu? O Tomás não parava de viajar. Aliás, a gente assina contrato, né? Eu estava na Espanha, eu não parava de viajar, né? Eu estava na Espanha, então, eu assinei o contrato de lá. Já nasceu internacional. É, exatamente. Estava difícil achar o fuso horário em comum, né? Mas deu certo. E, Tomás, que lugar, então, que essa nova operadora vai ocupar aí nessa holding que já tem a Tereza Pérez Tours, já tem a Embarque Beyond Brasil, já tem a TP Corporate by LTM? Então, uma das estratégias que a gente viu da New Age é justamente o mercado onde é que ela atua, né? A gente estava conversando, né? Já há um bom tempo. Falei assim, mas que mercado, né? Tá bom, então, a Tereza Pérez trabalha com alta renda, e a New Age trabalha em um nível abaixo? Sim, é correto. Mas a alta renda depende do estilo de vida da pessoa. Tem gente que tem o dinheiro, mas o estilo que ela quer viajar ou como quer viajar não precisa ser um estilo do melhor, ele pode ser intermediário. e as agências que a New Age tem como clientes, né? São as agências... E a gente viu muita oportunidade, tanto para um website, para a Tereza Pérez, porque, com certeza, várias têm clientes que querem viajar de um nível melhor ou uma das viagens do ano, como está acontecendo bastante isso. E também das agências que são clientes da Tereza Pérez, não tem só cliente de luxo, eles têm outro tipo de viagem, e que é para isso que é um cross-selling de produtos que a gente pode oferecer melhor para os nossos clientes-agências. Então, essa foi a estratégia. Olha, muitos comentários parabenizando. Eu vou ler três aqui só para animar vocês. Oba! Mais que vocês receberam. A Luciane Gílio fala que o sistema é excelente. Então, ela está corroborando. A Gisele Cavalzantes, que estou muito feliz com essa notícia. No Ex foi minha escola no turismo. Sou muito grato a Ingrid, Carla e Marcelo. A Silvia Rothstein Pellet, congratulations. Vocês são demais. O Facebook do PanRota está chovendo de elogios para essa notícia que tomou todo mundo de quase surpresa hoje. A maioria foi surpresa, né? Já tinha um burburinho. Tomás, fala um pouco mais da Holden. Como é que está cada empresa da Holden? A gente conversou há pouco tempo sobre o Embark Beyond. já deu para sentir que foi bem aceita, que vai vir coisa boa aí na Embark Beyond Brasil? Sim. Tem um... Bom, para falar um pouco de Embark Beyond, a gente fechou uma Joint Venture com a Embark Beyond, muito focada no mercado de IC, que eles chamam de Independent Contractor, que é um pouco diferente do que atendimento de uma agência na operadora. Se entrega muito mais serviço, apoio, estrutura, marketing. Tem que... As agências podem ter a própria identidade, mas a gente dá um suporte muito maior. E, por incrível que pareça, está tendo bastante solicitações de agência. É uma estratégia diferente. E talvez não seja para todas as agências. algumas... É por opção. Algumas querem ter todo um acesso. E a Embark Beyond, por ser dos Estados Unidos, tem acesso a outros mercados também e acesso a outros tipos de produtos que a Teresa Pérez não tem. Então, é quase que uma opção de produtos e de clientes. Se você tem um cliente também internacional, como está acontecendo, porque agora não tem mais barreira, inclusive no Brasil e fora. se você tem clientes em outros lugares do mundo, você pode ter também ser ligado e coligado a uma agência que seja em Nova York, faça o pagamento tudo no local onde você mora, que eles têm essa diversidade. E está indo de vento em poupa, eu posso dizer, acima das nossas expectativas. na realidade também a gente está em soft open. Então, nada eu quero fazer com pressa, até que a gente consiga entregar mais uma vez qualidade. Eu posso dizer que a holding, Teresa Pérez, sempre vai estar gravado um lado familiar, apesar de nós sermos sempre profissionais, a Teresa Pérez, das pessoas, dos nossos colaboradores, do nosso time que trabalha, não se mistura o pessoal com o profissional. Uma das coisas que eu também sempre fiz, não tem um amigo, primo que trabalha na empresa, nunca contratei, para justamente poder separar isso e dar também oportunidade para as pessoas poderem crescer dentro da empresa. Assim vai ser a mesma coisa a New Age, a Embark Beyond e outros aí que estão para ser anunciados mais para frente. Essa holding, promete, para quem quiser saber mais sobre essa tendência de host agencies que é o caso da Embark Beyond Brasil, a gente preparou uma matéria que sai amanhã no nosso anuário que a gente vai lançar juntamente com a ILTM, juntamente com a Teresa Pérez e outros parceiros na ILTM que acontece essa semana em São Paulo. O Tomás falou de pequenas agências, de profissionais que acabam migrando para essas host agencies porque vê que são uma oportunidade de ter todos esse benefício que ele falou e cuidar do cliente. Os clientes da New Age, agências de viagens, tinham que perfil? Tinha muito consultor independente também, Carla? Nós sempre, há muito tempo a gente trabalha com o conceito de consultoria, tecnologia com consultoria. Então, a primeira preocupação nossa foi desenvolver um sistema que as agências tivessem autonomia para trabalhar. lembrando que o sistema da New Age que o pessoal aí falou que é o queridinho e realmente durante esse um ano e meio eu só recebo mensagem saudados do Reserva Aqui, quando é que vocês voltam? Porque realmente era um sistema que foi feito para apoiar o trabalho do agente de viagem. Ele realmente dá muita autonomia. Então, com essa autonomia, os agentes de viagem eles podiam fazer o seu trabalho a qualquer hora do dia ou da noite. e aliado a isso a gente sempre procurou ter um time muito forte de consultores, porque a gente sempre acreditou que a coisa que anda junto a tecnologia com a consultoria. Então, a gente, você sabe que a gente tinha bases no interior, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e a gente tinha pessoas, agências trabalhando no Brasil inteiro através do nosso sistema e através da consultoria que a gente dava através dos nossos agentes super preparados a ferramenta que eles utilizam dentro da New Age é a mesma que o agente de viagem utiliza. Então, ela é super completa. Então, isso dava muita autonomia. Então, a gente tinha agentes no Brasil inteiro, freelancers, que trabalhavam tranquilamente dentro do reserva aqui. Que continua, a notícia boa é que ele continua e com certeza a gente vai agregar muito mais produtos, a gente vai ter novidades, né, Tomás? Tem muita coisa boa para acontecer. Tenho certeza que os agentes de viagem vão ficar muito felizes com o que eles vão encontrar nessa nova New Age. Legal. Mais comentários aqui da Ellen Forgat, deve ser? Como é que fala? Vocês que conhecem ela. Forgat. Forgat. Parabéns, meninas, vocês são demais. A Maria Camila Porta também, parabéns, excelente notícia. E o Rui Teferrão quer saber o procedimento para cadastro de agências. Provavelmente, vocês vão abrir quando o site estiver de volta, é isso? Logo mais, sim. Com certeza. Então, aguardem. Não, aguardem. A gente vai reativar, assim, essa é uma conversa que a gente já teve com o Tomás, a gente vai reativar tudo que a gente tinha de bom. Então, é o Reserva Aqui, é o nosso site, as agências estão nos cobrando muito, porque muitas agências utilizavam como conteúdo para os seus sites o conteúdo da New Age personalizado. então, elas sentiram muita falta, né, de terem esse conteúdo. Então, isso com certeza vai voltar com tudo que a gente chama do New Link, que é o conteúdo personalizado, o Reserva Aqui. A gente tinha, não sei se você lembra, um programa de fidelidade muito forte, o New Age Club, que a gente está conversando também para ver de que forma que a gente reinventa e traz ele melhor ainda, né, para a nova New Age. Então, com certeza, o que a gente tinha de bom, a gente quer melhorar e a ideia é trazer coisas novas, né, a gente queria justamente pegar esse tempo, né, como é que o Tomás falou que a gente tirou, não foi nem um ano sabático, né, a empresa, a gente trabalhou muito, né, a empresa tirou um sabáticozinho para poder retomar com tudo. Então, essa é a ideia. Estou vendo alguns comentários e vão tirar dúvida. O Tomás comprou 100% da empresa e vocês são conselheiras a partir de agora, é isso? Exatamente. Isso. Estamos juntos, apoiando e focados para que esse projeto rapidamente comece a rodar muito bem. Estamos a todo vapor trabalhando, né, para rodar e colocar o mais rápido possível aí no ar. Mais comentários da Luzia e Lílian Correia, sistema de reserva realmente excelente, o Mário Sérgio Campos, amei que vocês vão voltar. Então, mais uma das jogadas mais ousadas foi você apostar no corporativo no meio da pandemia corporativo. A gente sabe que está demorando a voltar. Como que está a evolução da TP Corporate? Está indo super bem. Logicamente, quando a gente começa num nicho, porque a TP Corporate trabalha num nicho para atender esse level, e ainda esses executivos não estão fazendo aquelas viagens para o exterior, ainda tem ainda bastante protocolos e algumas empresas nem autorizam, ainda está muito home office. Mas, dentro de tudo que aconteceu, a gente está muito contente, tem a Sibeli lá e o Gustavo, que é um sócio, e estão tocando a todo vapor também, e passo a passo a gente vai fazer um grupo agora para Dubai com bastante, eu não posso dizer não sei quanto que é a quantidade, porque quantidade também não é qualidade, mas aí com bastante CEOs, um grupo bem focado, isso é uma das coisas que a gente lançou e já tem bastante interesse. Para a Expo Dubai? Para a Expo Dubai, realmente, e teve muito interesse. Então, a gente está pegando alguns nichos e vamos continuar com isso, e bem focado também. Vamos falar da terceira empresa da Holden e carro-chefe da Holden, a Tereza Pérez Tussos, como que estão as vendas de viagens de luxo nesse momento que a gente vê a redescoberta do Brasil, mas também muitas fronteiras sendo reabertas? Olha, a gente está muito contente com a equipe, a equipe vem trabalhando em uma carga muito pesada, porque a demanda está super alta. E, obviamente, a gente tem muito mais burocracia hoje, dados, informações que alteram a qualquer momento. Então, tem que ter um trabalho super calibrado com essa informação para não passar a informação, não é nem errada, porque, às vezes, altera. Então, você acaba, você tem que fazer atualização para alguns clientes durante a viagem. Durante a viagem muda a regra. Muda a regra, muda tudo. Então, a gente colocou uma equipe de atendimento de um qualitativo para dar apoio aos consultores, tanto no atendimento direto ao cliente, quanto para as agências. O mercado que vem crescendo demais para nós é o atendimento à agência. E é um trabalho que a gente vem fazendo já há uns quatro anos. Eu mesmo, visitando, viajando pelo Brasil com agências. Fiz um trabalho muito bom com o Cruzeiro, junto com a Silver City, que nos apoiou, e rodamos o Brasil. todo o trabalho que qualquer um realiza, ele não vem imediato. Eu acho que ele vem com o tempo. E é o quanto também são reconhecidos tanto a New Age com mais de 30 anos, a Teresa Pérez também com 30 anos. Você não faz disso de um dia para a noite. Você faz ao longo do tempo, subindo um degrau por degrau. e aí você vai tendo a confiança tanto de ambos, dos fornecedores e dos clientes. Certo, Ingrid. Como que você vê, qual que é a interseção de clientes aí, New Age, Teresa Pérez, quando a gente fala de luxos? Vocês tinham muito atendimento de luxo, produtos mais ligados ao luxo? É assim, Arthur. A gente atendia um pouco de luxo, porque assim, na hora que você opera, o seu, claro, o seu operador, em geral, lá fora, tem operadores específicos focados para o luxo. E existem alguns operadores lá fora que eles atendem de A a Z. Então, a gente tinha algumas demandas de forfair no luxo que a gente atendia. Claro, não era o DNA da New Age, a gente trabalhava muito com excursões, com outros tipos de produtos, mas a gente sempre também trabalhou um... O forfair era muito forte na New Age, aquela viagem sob demanda, aquela faiataria que você fazia de acordo com o tamanho do cliente. E, sem dúvida, acho que é algo que o Tomás falou, às vezes, numa mesma família, você tem, por exemplo, os pais que têm um perfil, um cliente luxo, Tereza Pérez, mas o filho quer fazer um outro tipo de viagem num produto que a Tereza Pérez não tem. e aí, provavelmente, a New Age vai ter esse produto. Então, existe, sem dúvida, essa sinergia e essa questão de poder atender hoje o cliente da Tereza Pérez que está procurando esse outro tipo de viagem, vai poder comprar dentro do grupo da Tereza Pérez na empresa New Age. Então, acho que com isso a gente vai ter muita sinergia. E uma outra coisa que eu acho que a gente já falou, mas eu quero bater nesse ponto, a questão da qualidade. Quando você está falando de uma viagem que não é luxo, você não está falando de uma viagem de menor qualidade, você está falando, na verdade, de um outro tipo de público, porque todo mundo quer viajar bem, desde a pessoa que vai numa pousada, num hotel mais simples, numa excursão, ela quer que tudo dê certo, ela quer ficar em bons hotéis, e essa é a ideia. A gente sempre trabalhou muito focado na qualidade, quer que seja o produto que você vai vender, mas você tem que entregar o produto com qualidade, desde o atendimento. Então, hoje, essa questão que o Tomás falou, o agente de viagem tem que ser um baita de um consultor, ele não vai vender só uma excursão, ele tem que saber qual é o requisito do país, ele tem que saber outro dia me ligou uma pessoa que não conseguia voltar porque não sabia que tinha que fazer um exame para voltar ao teste. Então, a consultoria não é assim, embarcou o passageiro, acabou o meu problema. Hoje, você tem que dar uma consultoria antes, durante, até o passageiro voltar com segurança. Então, eu acho que esse é o que vai ser o papel das empresas e isso, eu acho que tanto a New Age como a Tereza Pérez têm essa preocupação de toda a jornada do cliente. Então, o cliente Tereza Pérez vai poder com tranquilidade comprar um outro produto, para um outro público, mas sabendo que vai ter esse acompanhamento e a qualidade desse produto durante toda a jornada. Tomás, você falou do atendimento às agências, qual é a estrutura para atender às agências dentro da Tereza Pérez e quem é o responsável? O responsável é o Marcelo Zeni, pelos canais, e a Renata e Anno, e quem está lidando com as agências é o Marcelo Silva e o Bruno. Então, é uma equipe completa, mas o que tem na Tereza Pérez, não só essa equipe, mas existem outras equipes com bastante retaguarda para que a gente entregue esse produto, o serviço, não só o produto, mas o serviço. Daí a gente volta de novo na qualitativa de uma forma correta, a tempo, faz um checklist antes da viagem. A gente tem também uma equipe muito importante, não só do front, que também, mas o que dá suporte a essas vendas. Legal. Você falou da embarca, a Silvia mandou uma mensagem dando as boas-vindas para a New Age, ao grupo. Super feliz de ter vocês por perto. Olha, uma mensagem pessoal aqui, vamos ver se vocês adivinham quem mandou. Mãe, pai, titia, orgulho dessa trajetória incrível, vocês são referência. Sempre acompanhando de perto a evolução da empresa, inovação e desafios, agora é mais um grande passo nessa trajetória incrível, orgulho, parabéns, amo vocês, Felipe da Vidovite de consumir. Ai, meu filho, me zobeu, querido. Fazer chorar na live. Está vendo? Ao vivo, aqui. Vamos falar um pouquinho das tendências desse nosso mercado. Temos mudança no perfil do consumidor, mudança de como as operadoras. Eu queria que, primeiro, vamos falar do papel do operador. O que mudou no papel do operador? Eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês. Pré-pandemia, já vinha tendo uma evolução. agora, nesse pós-pandemia, qual o papel de uma operadora? Quem começa? Falar. Não sei se travou. Não, né? Não, não. Não, não. Travou. Ah, então está bom. Bom, Arthur, o papel do operador, eu acho que é um papel muito importante. Ele veio se transformando ao longo desses anos. Acho que, se eu falar como era quando entrei no turismo, eu vou estar até depondo, né? Esses 30 anos. Porque eu lembro que, quando a gente entrou, a referência dos voos que a gente tinha, era para rotas que a gente ia checar os voos, as rotas, os horários e os hotéis, a gente ficava no índex, né? Então, o operador, ele detinha a informação. E essa informação com a internet se democratizou e o que eu acho que existe agora é o contrário, é muita informação. Então, eu acho que o trabalho hoje do operador e não só do operador, eu acho que do agente de viagem tem que ser um trabalho a quatro mãos. Porque o trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho de curadoria, de tanta informação. o cliente, a gente sabe que ele chega numa agência sabendo muito, às vezes mais do que a gente de viagem. E a gente de viagem também hoje sabe muito. Mas o que acontece é que são muitas informações. Então, eu acho que o trabalho nosso, quando o passageiro vai viajar, ele entrega um sonho, eu falo, é um projeto de vida, né? Eu, quando vou organizar uma viagem minha, eu falo, esse é meu projeto de vida no momento. Eu quero todos os cuidados para esse projeto de vida ser um sucesso. espaço. Então, eu acho que cada vez mais o trabalho, assim, do operador com a gente de viagem tem que ser um trabalho muito colaborativo, tem que ser um trabalho a quatro mãos e tem que ser esse trabalho de curadoria. Desde entender o que é a vontade do cliente, né? Identificar que destinos que fazem sentido e depois, dentro dos destinos, que tipo de serviço que faz sentido para esse cliente. e eu acho que esse trabalho colaborativo deveria ter uma extensão para toda a cadeia, uma extensão para os hotéis, para as companhias aéreas, porque nessa discussão de que agora a internet, você compra tudo na internet, gente, nunca vai acabar, o trabalho da gente de viagem nunca foi tão importante, a gente viu nessa pandemia, a tranquilidade para quem comprou através de uma agência, de ter alguém brigando pelos direitos do seu cliente e alguém que teve que brigar corpo a corpo com cada serviço contratado. Então, isso tudo tem um valor muito grande, né? Então, eu acho que está no momento de a gente saber valorizar esse nosso trabalho e fazer com que a cadeia também enxergue desse modo, né? A companhia aérea tem que dar um apoio diferenciado, porque, sabe, a gente capacita, a gente treina, a gente promove, né? Então, tudo isso tem o valor. Então, eu acho que tem que ter um trabalho colaborativo entre o agente de viagem e operador e estender isso para os hotéis, para as companhias aéreas e para os fornecedores. Acho que esse é o caminho, né, no futuro que a gente tem aí pela frente. Um trabalho é maravilhoso. E você, Ingrid, nessa época de excesso de informações, de multicanais, qual o papel do operador? Olha, eu quero completar até o que a Carla falou. Eu acho assim, vamos falar dos dois papéis, né, do agente de viagem e do operador. Eu acho que o agente de viagem tem que ser aquele que tem que estar muito próximo do cliente e que tem que entender perfeitamente as necessidades do cliente. Assim, ao longo dos anos, né, o que eu vi que às vezes uma viagem que não dava certo não era porque a viagem teve algum problema, é porque às vezes o agente de viagem não traduziu bem qual era o desejo do seu cliente. Então, essa parte é importantíssima, porque se a viagem for perfeita, mas você vender algo que não é o que o cliente quer, a viagem não vai ser perfeita. Então, eu acho que o agente de viagem tem o papel de conhecer o seu cliente, de oferecer as opções, né, de realmente saber muito bem o que ele quer. E o operador, ele tem que trazer produto, ele tem que fazer boas negociações, ele tem que entender 100% do seu produto, ele tem que saber operacionalizar, né, a viagem, e tem que se preocupar com toda a parte operacional para que essa viagem seja perfeita. Mas para isso, por isso que eu concordo que é o que a Carla falou, é um trabalho de quatro mãos, porque se não vier certo daqui do agente, o operador pode fazer a melhor viagem, e se não for o que o cliente quer, não vai dar certo. Então, eu acho que é uma parceria, fora que hoje o cliente chega com muita informação. Em geral, ele já sabe para onde ele quer ir, ele já estudou os estilos, e às vezes ele sabe mais do que o próprio agente de viagem. Então, o agente de viagem tem que estudar, tem que saber, se ele não conhece pessoalmente o destino, ele tem ferramentas hoje para aprender, estudar, e aí sim entender a necessidade do cliente e trabalhar em parceria com o operador. Legal, Tomás, sua visão do papel do operador. Nossa, não sobrou muita coisa, mas eu posso dizer o seguinte, curadoria, acho que é importante, acho que uma das grandes, se você pegar um agente de viagem que faz a diferença é aquele que entende o cliente, é aquele que estuda, que nem médico, médico precisa estudar, certo? Para consultar, o agente de viagem também. Então, isso faz o total diferença dentro da expectativa é realmente passar para o cliente para onde ele está indo e qual a expectativa. Mesmo que seja em uma época ruim, vamos dizer assim, ir para a Índia em julho, é calorzinho, chove bastante, mas se o cliente se passou a expectativa porque é aquela data que ele quer ir e só tem aquela data que é importante para ele, então, isso é responsabilidade do agente de viagem a passar. E do operador, por outro lado, entre outros assuntos que foram mencionados, ele é um facilitador, ele é o facilitador para o agente de viagem. Então, essa cadeia é muito importante porque o operador foca na negociação com os fornecedores, do respeito dentro do volume que se aloca com os fornecedores em geral, não é uma noite que vende, mas vende 500 noites, ele vai tratar o operador diferente que também vai ajudar o agente de viagem. E o agente de viagem, ele tem mais tempo para ficar com o atendimento do cliente em vez do operacional. Em vez de ele ficar lá operacionalizando tudo aquilo, faz a reserva, manda dinheiro, paga, passa no cartão, isso é do operador. E cada um dentro dessa cadeia faz esse papel. E tanto com o fornecedor terrestre até quanto o aéreo, a gente tem que deixar um formato muito bom, que é uma das coisas também que tem que eu sempre ouvi falar era do sistema da New Age, que o sistema realmente é muito bom, a gente vai poder, tem agora várias estratégias para melhorar e, de repente, a gente pode usar até nas outras empresas também, focando sempre naqueles produtos que cada empresa trabalha. Legal, você citou aí, Tomás, a relação com os fornecedores, como é que ela evoluiu nessa pandemia e como é que ela está hoje? O que mudou nessa relação? Olha, eu acho assim, em relação Teresa Pérez com os fornecedores, olha, todos os fornecedores foram 100%, acho que um ajudou o outro, é um, assim, lógico que sempre tem um ou outro que às vezes não entende o que está acontecendo ou com o país. Você fala, meu cliente não pode viajar para aí, o país está fechado. Ah, mas você só tem o crédito para um ano, mas um ano não abriu o país. Então, teve, assim, uns interpédios, assim, mas, no final, eu acho que teve o apoio de todos, sem dúvida nenhuma. Eu não vi problema nenhum, a não ser aqueles que quebraram, que teve alguns, realmente saiu, infelizmente, gente muito boa, honesta, trabalhadora, mas que tinha um caixa muito baixo, né, de fornecedor internacional, que aí não conseguiu continuar com o negócio. Legal. Tem uma pergunta aqui, Tomás, do Ozeias Matos, que fala que é excelente notícia, mas o que de diferente vocês vão entregar para o agente de viagem na Malva New Age? Bom, uma das coisas que, logicamente, os processos, a própria entrega, o treinamento que nós estamos fazendo para o agente de viagem, também, que a gente tem uma expertise na Teresa Pérez e também a New Age também tem um outro tipo de treinamento, a gente vai pegar essa sinergia, produtos, né, novos, então, a gente, nós temos um conhecimento muito grande em cruzeiros de luxo, né, a gente é um dos líderes aqui no Brasil, é o líder do cruzeiro de luxo, então, a gente vai poder colocar para outros tipos de navio de empresas, mas para a New Age, porque nós temos esse know-how, assim como esqui na neve, a gente tem esse conhecimento, mas algum tipo de hotel, de hotelaria, a gente não podia trabalhar na Teresa Pérez e que vai ser perfeito para a New Age e a melhoria do sistema para que o usuário tenha uma melhor experiência do que já tinha antes, acho que basicamente é isso. Tomás, as agências vão adorar, porque muitas, muitas agências vendem a parte de neve, então, vai agregar muito para trazer esse produto para a New Age, com certeza. tirou as palavras da minha boca. Era isso que você ia falar, Carla. É, porque a gente tinha uma demanda muito grande de esqui e também de cruzeiros e a gente tinha vontade de entrar, mas em alguns momentos tinha empresas muito especializadas nisso e como a gente sempre trabalhava muito focado, a gente foi protelando, protelando, essa novidade vai ser ótima, tenho certeza, as agências vão adorar. Legal. Em termos de produtos, Tomás, tanto na Teresa Pérez quanto na New Age, o que você acha que já volta forte e o que você acha que ainda vai demorar? A gente vê a Ásia ainda com muitos países fechados, a gente vê mesmo Israel que abriu, já voltou com algumas restrições e era um dos carro-chefes da New Age pré-pandemia. O que vai voltar forte, fácil e o que ainda vai demorar um pouquinho mais? É, você falou de Ásia, então, na maioria dos grandes países do Sul da Ásia, Tailândia, você pega a Índia, é agora que começa a temporada, a partir de final de outubro, vai até março. Ainda os clientes estão reticentes, eu acho, para brasileiro e com restrições, tudo ao mesmo tempo, então, eu acho que para esse ano, para essa temporada, não sei que mude completamente também as regras, isso eu acho que não vai acontecer. Cruzeiro está começando a melhorar as reservas, mais médio prazo, mas também ainda não vai voltar com tudo, ainda o cliente está com receio, deve comprar de última hora. E uma das coisas que eu vejo que vai ser uma procura fora do comum, vai ser Europa, num verão europeu, vai ser assim, se a pessoa não pegar o seu cliente e fizer uma reserva agora, vai ter muito problema para pegar, principalmente, o que está na costa, tudo que está ali no Mediterrâneo, não vai ter um lugar. E o maior detalhe, eu sempre falei quem ia pagar toda essa pandemia para os hotéis e companhias aéreas, eu falei, vai ser o consumidor. Então, tem um hotel que já aumentou 35% que era tarifa em euro em relação a 2019. Então, assim, e está tendo procura, então, quer dizer, você tem a demanda, quando você tem a demanda, ele aumenta o preço e ainda continua a demanda. Então, está tendo um aumento, infelizmente, para nós, porque o câmbio está realmente, a nossa moeda está desvalorizada, fica um pouco mais difícil, mas os aumentos de muitos hotéis cinco estrelas em uns pontos que são fora de grandes cidades, vamos dizer assim, mas inclusive das grandes cidades também, estão tendo um aumento de 35% da tarifa. Ou seja, a demanda já começou. E o Brasil continua beneficiado? Eu acho que continua, com esse câmbio alto, apesar do Brasil, entre aspas, todo mundo fala que está caro, mas o caro é a percepção, obviamente, tinha uma demanda também, onde você tem demanda, você aumenta os preços e ainda continua cheio, e você não tem uma competição para entregar o melhor serviço, eu acho que o Brasil vai continuar e deve continuar ao longo dos próximos anos, com certeza, porque acho que veio para ficar, muita gente não conhecia o Brasil, só viajava para fora, então o Brasil veio para ficar, as pessoas vão fazer um, vão mesclar, vamos dizer assim, em vez de viajar quatro vezes para o exterior por ano, talvez viaje um para o Brasil e três para o exterior, isso já faz uma diferença brutal no mercado interno. Jóia, voltando lá para a holding, Tomás, na nossa última conversa ainda vinha mais empresas, você falou muito em tecnologia, quanto é importante você dominar a tecnologia que você vai usar nas suas empresas e você falou em consolidação, já saíram esses projetos? Consolidação do quê? Consolidação aérea. Ah, tá. De ter uma consolidação. Não, já saiu. Bom, já saiu, a gente vai anunciar também, o sistema está funcionando, está faltando alguns pequenos ajustes e aí a gente vai fazer esse anúncio de como vai ser, como vai ser a equipe, que já está formada, mas a gente está contratando mais gente. Já tem nome? Tem TPR. Eu não quis colocar como consolidadora o nome no final, porque vai se diferenciar em relação aos outros. O que nós vamos diferenciar, sim, é consultoria. Não é somente a emissão, mas tudo o que está em torno. É um destino, é conversar com as companhias aéreas, com os países, é fazer um treinamento e focado não só de repasse, de ser o passivo, vem, você emite, mas ser o ativo, o responsável para essa demanda e para esse conhecimento dos agentes de viagem. Então, vai ser TPR. TPR. A, I, R. A, I, R. T, P, R. Tá bom. E em tecnologia, o que você está vislumbrando? Não, a gente já tem todo um sistema integrado de autoatendimento, de book online para os agentes de viagem, que é o OBA e o SICA, então, que a maioria, acho que 80% das consolidadoras usam esse sistema, ele está super redondo na Teresa Pérez, por incrível que pareça, fizemos algumas pesquisas com os agentes e o nosso está super completo, com menos bug, funciona a tarifação, as reservas, e a gente vem trabalhando isso há pelo menos aí uns 14, 15 meses para ter essa estrutura. E empresa de tecnologia na Hosing? Tem uma empresa de tecnologia, sim, que é uma startup, que é um aplicativo de viagem. A gente vem, assim, falando em tecnologia, assim, é um dos maiores desafios que tem, porque é o Jaquet, então, já que fizemos isso, só faz aquilo e faz aquilo. Então, aprendemos demais, o sistema está também em soft open com alguns dos nossos parceiros, mas ele vai integrar toda essa parte aérea, hotel, dicas de viagem, integrar com esses sistemas, inclusive com o sistema da New Age, para justamente facilitar e tornar mais rápido a criação de uma viagem para um cliente. inclusive do roteiro e personalizado também das dicas que cada agente de viagem pode fazer do roteiro do cliente com restaurantes e tudo mais. Legal, tem mais mensagens, a Chiara, lá da Carrani, da Itália, manda abraço e sucesso para todos vocês, muito queridos. E, para a gente encerrar, eu vou deixar, então, uma mensagem final para vocês para o mercado, como vocês estão vendo daqui para frente, estamos nesse momento de retomada, todos otimistas, mas ainda com muitas feridas, ainda com muitas restrições também, então, uma mensagem final de vocês para os agentes, para o mercado, para os fornecedores, para os clientes, o que vocês estão vendo daqui para frente, começando pela Carla. Vamos lá. Eu acho que uma palavra que a gente falou muito durante a pandemia foi a palavra resiliência e eu acho que a gente aguentou firme até agora e que falta pouco, eu acho que o mercado pouco a pouco já começa a reagir, pouco a pouco as fronteiras começam a se abrir e vamos confiantes, vamos acreditar, muita gente estava triste que a Niu, parecia que a Niu Edit ia embora, a Niu Edit está aí, com certeza volta firme e forte e a gente vai trabalhar muito para fazer parte da melhor plataforma de qualidade de turismo, que é o que eu espero da holding que o Tomás está montando e a gente vai trabalhar muito para que a Niu Edit faça jus e possa contribuir para que a gente chegue nisso. Legal, obrigado, Carla. Aliás, a holding já tem nome? Não. Ainda não, aguardem, aguardem. Ingrid? Então, eu estava pensando o seguinte, Arthur, a gente, quando estava no meio da pandemia, estava difícil ver aquela luzinha. Então, primeiro, todos que venceram a pandemia, que estão aqui, já são, antes de mais nada, vitoriosos de estar no jogo da vida. E quem está aqui no turismo vai, sem dúvida nenhuma, depois que a gente passa por um baque, que foi um baque mundial, acho que as pessoas, de certa forma, saem mais fortalecidas, saem mais conscientes. Acho que a gente vai, pelo menos, sair entendendo melhor o papel de cada um no mercado, sabe? Como foi falado aqui, a importância de você ter um agente de viagem. Então, o que o agente pode fazer? O que o operador pode fazer? E cada um procurar sair melhor, começar a dar o melhor e se fortalecer. Então, assim, eu sempre fui muito otimista, mas realmente, acho que agora a gente vai viver um boom, porque está todo mundo louco para viajar. Acho que o Tomás foi um pouco, assim, tranquilo de falar de estilo. Eu já acho que vai bombar a América do Sul, acho que vai bombar a Argentina, Chile, Peru, além da Europa. Acho que a New Age está entrando num momento, ela é muito forte também na Europa, e a gente está, até começando, retomando as vendas até o final do ano, a gente vai estar pronto para estar aproveitando a temporada de Europa. Então, acho que a minha visão é otimista, que as coisas agora vão vir com tudo e que vai ter espaço para todo mundo que está aqui. E a gente espera que realmente possa estar sendo um dos melhores players do mercado e podendo atender as nossas agências. Legal, obrigado, Ingrid. Tomás, com você agora. A Tereza Pérez tem 30 anos, como você falou, é referência em qualidade, é referência em viagem de luz, foi pioneira. Então, escolher esses parceiros, escolher onde investir é um grande desafio, e pelos comentários que a gente está vendo, você tem acertado desde a parceria com a LTN, depois a Embarque Beyond com o Jack, que é uma referência nesse segmento, e agora com a New Age. Então, suas palavras finais para o mercado depois desse anúncio que agitou o turismo hoje de manhã. Bom, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui, sempre olhei que sempre há um espaço para a gente de oportunidades. E agora o mercado realmente eu acho que vai ser um mercado, vai ser uma explosão para o ano que vem, com todas as aberturas, até, Ingrid, acabei não falando, porque eu acho que eu ia falar tanto do mundo inteiro, mas acho que para todos os lugares, inclusive vai continuar pelo Brasil. e eu voltei agora de uma feira que minha irmã organiza, que chama, nem sei se posso falar aqui, mas chama Duco França, que é para o mercado de luxo, onde são os melhores hotéis na França inteira. Então, assim, foi espetacular. O mercado americano, que é um mercado rico, que ele é o grande propulsor do turismo e de luxo no mundo, ele está comprando em uma velocidade tremenda. Longo prazo, eu posso dizer que ainda nem tanto como era antes, mas já está acontecendo em uma velocidade intensa, vamos dizer assim, bem intensa. Então, em algumas, em alguns hotéis no mundo já não tem tantos lugares, já estão vendo aquilo que eu já tinha repetido, já essa demanda e aumento. E a Tereza Pérez também, tanto é que a gente tem bastante vagas aí, nos contratamos nos últimos 30, 40 dias, 35 pessoas para a Tereza Pérez somente. Eu acho que a gente deve contratar aí para o mercado todo, para essas empresas, a gente está por volta de uns 40, 50 pessoas, pelo menos, aí para os próximos dois meses. Então, eu tenho que estar otimista para estar contratando tanta gente, fazer o Dream Team, apostar, e tem mais coisas aí que a gente vê oportunidade. Legal, muito bom. Se for comparar as lives que a gente fazia lá no começo da pandemia, que era só como descascar essa manga, era só desafio, trazer boas notícias para o mercado, é muito prazeroso. Queria agradecer, Ingrid Carla, Tomás Pérez, sucesso aí no negócio de vocês, e vamos que vamos. Você que acompanha a gente no Bastidores do Turismo, obrigado. A gente vai colocar o vídeo onde-mento para quem não pôde ver, e também vai fazer a cobertura no portal PanRotas e nas redes sociais. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, Arthur. Obrigada, Arthur. Obrigada. Tchau, Tomás. Obrigada, tchau. Então, vamos lá.